Tu quer um café? Pode ser Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no canal do Felipe e vou falar um pouco sobre a minha experiência na Irlanda como faculdade Eu sou do Rio de Janeiro e estou aqui há 4 anos e alguns meses morando, trabalhando e tudo mais e decidi começar a fazer a faculdade aqui na Irlanda em setembro de 2017 A princípio não foi muito fácil porque eu tinha medo da língua não dominava muito o inglês e tal era super difícil pra mim e tudo mais e não sabia como que seria a minha vida estudando em uma outra língua aprendendo coisas novas coisas que eu não tive oportunidade de ver na vida e que você só aprende na faculdade faculdade em si tem um nome pesado porque tipo você acha que é um bicho de sete cabeças mas na verdade é um monte de matérias juntas você é ensinado a cada semestre então dá pra dosar isso aí pra você conseguir acompanhar todo o desenvolvimento do período que você está estudando e tudo mais a língua depois passou a não ser uma dificuldade muito grande não ser o maior problema porque você consegue entender tudo o que o professor está falando informática em si, tecnologia e você tem um acesso muito grande porque tem uma vasta quantidade de material disponível na internet várias línguas se você não estiver confortável com o inglês você pode pegar no português e você vai entender você vai dominar aquele assunto por mais que você esteja estudando em inglês e tudo mais e vai praticar mais o inglês o seu inglês vai melhorar muito vai evoluir bastante e tudo mais e é isso só pra apresentar o Bruno essa pessoa incrível aqui obrigado é uma das famílias que a gente que a Irlanda dá pra gente quando a gente viaja pra outro lugar a gente tem essa família profissional que a gente recebe que o mundo dá pra gente quando eu vim pra cá a gente estudou inglês juntos em 2016 acho que foram 3 meses então a gente estudou 3 meses depois a gente foi pra escola diferente eu comecei a trabalhar mas eu sempre encontro o Bruno e o legal é isso eu tenho a sensação que eu tenho uma cidade pequena eu trombo com as pessoas muito facilmente na rua eu sinto da mesma forma também de estar aqui em uma cidade pequena a galera que vem pra Caixa que a Dublin ok tá no meio da Europa mas tipo a cidade que é uma big cidade mas na verdade não é tem até um sentimento assim de que você tá no interior sabe você não tá numa cidade por mais que seja super desenvolvida e seja uma cidade muito rica você tem essa sensação de que você tá no interior né e é bem gostoso assim de você imaginar que você tá tendo as duas experiências ao mesmo tempo de estar morando no interior e de você ter a experiência de uma cidade grande mas é isso bem legal depois você fez dois anos de inglês isso eu fui pra uma outra escola depois eu renovei consegui renovar o visto foi logo no período que mudaram a lei e antes era o visto era de um ano e depois passou a ser oito meses de um ano de inglês e tal aí quando eu terminei esse período da escola eu falei assim tá na hora de fazer uma coisa que vai me dar uma carreira que vai me dar uma profissão e eu não me via na verdade nunca nunca me via na vida formado em nada a não ser nessa parte de tecnologia de informática e de... e eu logo pensei ó não vou estudar e vou estudar uma faculdade e vou me escrever e tal e vou começar a ver como que é isso e mais esperto aí comecei a pesquisar algumas faculdades foi em algumas mandei e-mail recebi forçamento e tudo mais e aqui foi melhor foi aonde eu fui fazer o... é porque aqui não é igual no Brasil que você faz vestibular faz aquelas provas todas paga um valor e você é aprovado ou não faz uma prova de inglês e você tem que retirar oitenta por cento da prova a prova é cem por cento você tem que tirar oitenta pra poder passar e tem faculdade a minha não pediu mas tem faculdade que pede o IELTS ou o Cambridge ou qualquer outra certificação de inglês que você tem no meu caso eu não tive... é... eu nunca tive a vontade de ter uma certificação no inglês porque eu sempre imaginei que seria muito difícil de conseguir estudar e de desenvolver as quatro habilidades do inglês então assim... é... eu não me via fazendo uma IELTS ou um Cambridge eu falei assim não então... hoje eu sinto falta né porque... provavelmente no inglês teria evolvido muito mais e... se eu tivesse uma certificação mas isso não foi uma barreira pra minha faculdade eu fiz uma prova da própria faculdade de inglês eu passei aí na semana seguinte eu já tava assinando contato com eles já tava pegando o livro o livro com o resumo de todas as matérias que eu caí os meus horários depois que você fez o teste você... a avaliação é só o inglês isso, só o inglês não tem nada a dizer e... quando eu fiz a minha faculdade assim... os professores falavam o verdadeiro vestibular é a primeira matéria de programação muita gente desiste na primeira matéria e... como foi com você? o primeiro semestre foi sursa ou... o primeiro semestre pra mim ele foi bem complicado assim... ao mesmo tempo que foi muito maravilhoso você... cara... eu tô fazendo faculdade no exterior numa outra língua sabe? tipo... quando eu terminar com certeza se eu não quiser ficar aqui eu vou ter uma grade curricular muito bem reconhecida no Brasil vou poder voltar pra minha família trabalhar arrumar emprego pra ganhar super bem e tudo mais foi assim... bem complicado na verdade porque... eram muitas matérias eu não tive essa experiência de viver uma faculdade no Brasil mas foi incrível descobrir como que as coisas funcionavam no background como que tudo desenvolve como que a informática como que a informática funciona e aprender a desenvolver as matérias e tudo mais foi sobre isso então... quando... quando eu comecei a minha faculdade cara... em 2002 sou fraco experiente ninguém tinha uma ideia de como era a faculdade de computação e assim... todo mundo que entrava gostava de computador eu gosto de computador eu quero trabalhar com computação e quando você entra na faculdade você entende que você gostar de computador não significa nada exige muito a parte lógica exige muito a parte de você abstrair problemas exige muito matemática sim e assim... tem coisas da formação da gente que a gente simplesmente ignora porque ninguém chega pra gente e diz olha... se você quiser trabalhar computação você precisa estudar isso trigonometria ou... isso aqui vai ser importante estatística isso vai ser importante quando você entrar na faculdade de tecnologia mas... assim... hoje pode ser que a coisa mudou mas no meu tempo não sentia... assim... você terminava a faculdade na minha cidade ou eu... ou você... fazer alguma outra coisa mas não tinha essa noção de... um professor chegar e falar ah... você vai fazer computação em 2002 hoje é aquele... que a coisa mudou e essa parte da transição na... como você encarou assim... ah... que você... hoje é muito fácil tem... eu até brinco as crianças ao invés de... as crianças do zodíaco elas vão ver tutorial de programação no youtube muito adolescente que já sabe programar isso é incrível eu costumo dizer que pra... pra você... é... desenvolver pra você codar você tem que pensar diferente um ser humano o cara tem que ser meio que fantástico porque... tipo... é... 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 ser realmente lógica sabe uma vez que você aprendeu como que o código funciona é... é... cada coisa funciona fica mais fácil de você saber o que você tem que fazer né... então você tem que dedicar muitas horas estudando pra você conseguir fazer aquilo de uma forma mais rápida ou mais exata. Como é a diversidade na sua turma? Como é formada? Quem conhece e quem não conhece Dublin, se você anda em Dublin, você vai ver muito brasileiro. Dublin é uma cidade internacional. Se você for em outras cidades na Irlanda, você não vai encontrar essa diversidade. Isso também passa para a faculdade? Claro que nós somos a maioria. Mas tem um mix. Nós temos russo, o italiano, o paquistanês, o higiano, dois águas lá. Mas a grande maioria é brasileiro. A gente fala que é uma faculdade de brasileiros, porque a maioria é brasileira. Na turma de business, esse é mais mexicano, é mais da Venezuela também, eles fazem muito. Na minha sala só tinha um rapaz que era da Venezuela. Mas tem sim esse mix, mas não chega a ser tão grande, porque a maioria somos nós, os brasileiros. Então quer dizer que na sua faculdade a maioria é brasileira? A maioria é brasileira. Uma parte tem sim, e na outra parte a maioria é Spanish speakers. Outra, estou falando de Dublin novamente. Geralmente quando você está andando na rua assim, e você é brasileiro, a galera vai perguntar, você está estudando? Aí eu falo, não, estou trabalhando. Aí você fala, ah, mas você tem passaporte? Eu falo, não, não tenho passaporte. Aí a segunda pergunta é, ah, você trabalha com TI? Aí eu falo, é, trabalho com TI. Aí ele fala, ah, mas TI é fácil. Assim, hoje, eu digo a você, se você, eu vou perguntar para o Bruno, é fácil que você faz TI? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil não, e é assim, é bem, é muito difícil, existem muitas horas estudadas, é de dedicação, é noite sem dormir, é final de semana em casa estudando, tentando entender como a coisa funciona, às vezes você perde, no meu caso, eu perco, às vezes, quatro horas tentando descobrir o erro em alguma coisa, ou seja, num código, ou seja, num troubleshooting, uma networking, ou para ver porque aquilo não está funcionando, e eu até estava falando com o Felipe que às vezes é muito frustrante você desenvolver o aprendizado porque você está ali muitas horas se dedicando e aquilo não funciona, aquilo não vai de jeito nenhum, e você não consegue saber onde está o erro, no caso da programação, às vezes é um ponto e vírgula que você esquece, é uma chave que você esquece de colocar, e aí às vezes você roda quatro páginas de código e de repente tem aquilo, você não sabe onde está o erro, entende? então é muito frustrante nessa parte, mas é aquilo, para você aprender alguma coisa, você vai ter que se dedicar, você vai ter que perder tempo mesmo.